A CIDADE NO BRASIL Eu sinto uma mão amiga e uma voz a me dizer Filho, não temas, porque eu estou contigo Nunca te deixarei Filho, não temas, porque eu estou contigo Nunca te deixarei Eu quero te usar Eu quero te usar Eu quero te usar Ouço uma voz serena E fico a meditar Por que sou tão pequeno, mas quero sempre avançar Uma mão tão forte me faz levantar Eu sinto uma alegria Eu sigo anunciar Eu sigo anunciar Que Jesus não está mais morto Ele ressuscitou Ele ressuscitou Breve virá Breve virá Para nos levar Breve virá Para nos levar Ao céu de luz Ele ressuscitou 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 O que é isso?